Refúgio Diário Lucas Capítulo 13 de Lucas Arrependimento, Parábolas e Advertências Introdução No capítulo 13 de Lucas, Jesus aborda temas como arrependimento, a natureza do reino de Deus e a necessidade de estar preparado para sua vinda, utilizando parábolas e advertências para ensinar importantes lições espirituais. Chamado ao arrependimento Jesus responde a notícia sobre um incidente onde Pilatos misturou o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles e os matou. Ele adverte à multidão que, se não se arrependerem, também perecerão, destacando a importância do arrependimento como requisito para a salvação. Parábola da Figueira Estéreo Jesus conta a parábola da figueira que não produzia frutos. O dono da vinha ordena ao agricultor que a corte, mas o agricultor pede mais um ano para adubá-la e cuidar dela. Se, mesmo assim, ela não produzir frutos, então será cortada. Esta parábola ilustra a paciência de Deus e sua disposição em dar mais uma chance para que as pessoas se arrependam. Cura de uma mulher enferma no sábado Jesus cura uma mulher que sofria de uma enfermidade havia 18 anos, mesmo no dia de sábado. Ele confronta os líderes religiosos hipócritas, que criticam a cura no sábado, destacando a prioridade do alívio do sofrimento humano sobre as regras rituais. Parábola do Grão de Mostarda e do Fermento Jesus compara o reino de Deus ao crescimento de uma semente de mostarda, que começa pequena e cresce até se tornar uma grande árvore, e ao fermento que uma mulher mistura com farinha até que toda a massa esteja fermentada. Essas parábolas ilustram o crescimento gradual e expansão do reino de Deus. O Caminho Estreito Jesus adverte sobre a necessidade de entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Ele explica que aqueles que vivem na prática do pecado serão excluídos do reino de Deus. Lamento sobre Jerusalém Jesus expressa seu lamento sobre Jerusalém, prevendo sua destruição devido a sua rejeição a ele como Messias. Ele deseja reunir o povo de Jerusalém como uma galinha reúne seus pintinhos sob suas asas, mas eles não quiseram. Conclusão O capítulo 13 de Lucas apresenta uma série de ensinamentos e parábolas que destacam a importância do arrependimento, a natureza expansiva e gradual do reino de Deus, e a necessidade de estar preparado para a vinda de Jesus. Jesus confronta a hipocrisia dos líderes religiosos e lamenta a rejeição de Jerusalém ao seu chamado para o arrependimento. Esses ensinamentos nos desafiam a examinar nossas próprias vidas, a nos arrependermos de nossos pecados e a vivermos em prontidão espiritual para a volta de Jesus. Jesus